A grande quantidade de mato no final do Jardim Catuaí tem prejudicado os moradores. Além do perigo com animais peçonhentos, pessoas mais intencionadas podem se esconder ali. Além disso, o local está sendo usado para o descarte irregular de lixo, o que piora a situação com a dengue no local. Uma vez que vieram, não tem muito tempo, passaram como se fosse um tratorzinho, né? Só que assim, precisava de vir mais vezes, porque quem acaba fazendo a manutenção, a limpeza, é a gente que mora na frente, que ninguém merece ficar com o mato, né? E sujeira e bicho, daí acaba vindo entulho, sabe? E assim, tinha que vir com mais frequência para fazer a limpeza. Aqui a gente está vendo em frente à sua casa, né? Que vocês realizaram realmente a limpeza, a capina aqui, né? Mas o entorno da rua toda aqui continua com o mato. É, isso mesmo. Aí a gente tem que ficar passando nas casas, pedindo para poder ficar limpando, só que não é todo mundo que tem tempo e disponibilidade para fazer, porque na verdade não é a gente que tem que fazer. Já é pago, né, para poder ser feito, mas raramente vem recolher entulho, fazer a roçagem. E esse mato aqui traz vários transtornos para vocês, né? Porque o pessoal vê, mata aqui, já vem, joga lixo. Exatamente. Aí tem bastante entulho, material de construção, sabe? Caixa de papelão, né? Aí tem, assim, material que junta água, ainda pode dar dengue. Se na frente da minha casa e as minhas vizinhas a gente está tentando cuidar, mas no resto da rua daí é meio complicado. E outra coisa aqui é a falta de segurança, né? Alguém pode, mal intencionado, pode se esconder aqui durante a noite, isso é um risco para vocês aqui também, né? Já aconteceu de ter, né, assalto, assim, furto em residência, justamente por causa de mato. Uma foi a minha vizinha e outra foi mais para cima, só que daí encontraram, né, no matagal o resto das coisas que roubaram, mas outras não acham, né? Então, assim, pode ficar alguém escondido, aí a gente chega de noite e não vê, né, porque muito alto, né, é perigoso. Além da limpeza aqui que vocês querem, né, poderia ser feita uma calçada aqui para evitar que esse mato venha para a rua também, né? É, poderia ser feito, não sei se é por causa da plantação, eu não sei quem que é o dono daqui, sabe? Mas a gente também já fez reclamação, já pedindo para a Sanetran. O que eles podem fazer, eles estão fazendo, porque eu sei que é a cidade inteira também que eles têm que cuidar, só que aqui é que nem, é final de bairro, né, então tudo sobra e para aqui. Então, já deixa a solicitação, né, para que eles venham aqui, façam essa limpeza e resolvam esse problema aqui para vocês. É, eu peço, por favor, né, quem for o responsável, de estar vindo mais vezes aqui no bairro, dar uma olhada, sabe, fazer uma roçagem, recolher os entulhos, né, porque senão acaba que outras pessoas de outros bairros vêm aqui, jogam e fica complicado para a gente a questão de bicho, aranha, ainda não apareceu nem o escorpião por aqui, que eu saiba, mas aranha, sapo, né, grilo, está demais, mosquito, eu queria que viesse dar uma olhada melhor aqui para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.